Olha que balança. CertiSign tá lançando uma nova marca de shampoo, gente. Tem novidade no ar e não é meu novo visual. O primeiro certificado na nuvem chegou. O Remote ID CertiSign é mais uma opção pra você armazenar a sua identidade digital. Eu sou a Natasha e pra saber mais, acompanhe esse vídeo até o final. A CertiSign é a primeira autoridade certificadora privada a receber autorização para comercializar o certificado digital na nuvem. Já pensou poder utilizar seu certificado digital a qualquer hora e lugar? Com o Remote ID é possível. Basta ter conexão à internet. Acompanhe neste vídeo 7 características dessa nova forma de armazenar seu certificado. Exclusiva da CertiSign. Validade. O Remote ID tem validade de 1 a 5 anos. Sempre com você. Como está armazenado na nuvem, dispensa o uso de mídias e a necessidade de atualizar e instalar drivers. Precisou? É só acessá-lo usando uma conexão de internet. Mobilidade. Está de férias? Fora do país? Longe do escritório? Táxi? No avião? Sem problemas. O Remote ID pode ser instalado em múltiplos dispositivos. Você pode tê-lo em seu celular, tablet e computador ao mesmo tempo. Nath, o certificado digital na nuvem é seguro? Sim. Assim como os demais certificados digitais. Mas a diferença é que o Remote ID tem dupla autenticação. Senha, a qual chamamos de PIN. E segundo fator, parecido com o que você já usa nas suas transações internet banking. Esqueceu a senha? Calma, esse é um outro diferencial importante do Remote ID. Ele não tem limite de erros para a senha PIN. E caso esqueça, você pode cadastrar uma nova. Legal, né? Mas pra isso, você terá que usar a sua senha, diríamos, especial. A senha PUC. Compatibilidade. Você achou que não iria ter Remote ID nos principais sistemas operacionais? Vai ter sim. Inclusive no macOS. Vale lembrar que com total praticidade. Se ter que atualizar ou instalar drivers. Aplicações. O Remote ID pode ser usado em mais de 2 mil aplicações. Assim como os demais certificados. Inclusive, com ele você pode assinar documentos com validade jurídica, sem papel e sem caneta. Confira as principais aplicações e mais informações sobre o Remote ID acessando o link que está aqui na descrição. Gostou dessa novidade? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você fica sabendo de tudo o que acontece por aqui. Um certo beijo e até a próxima!